Oi, Yuri! Bienvenue! Hoje a nossa live é só aqui no Insta. Então, seja todo mundo muito bem-vindo. Se você está assistindo a gravação dessa live, tem uma ótima notícia para você. Hoje você vai treinar os seus ouvidos, vai ouvir uma história de uma francesa que mora aqui no Brasil, que é professora de bordado. Ela se chama Muriel Dias. Dias não é um nome francês, mas ela vai contar essa história aí para a gente também. E a Muriel, ela tem um perfil aqui no Instagram. Ela é professora de bordado online e se você quiser saber mais sobre ela, é só você procurar Le Petit Atelier BR. Vou deixar marcado aqui também. E eu estou esperando a Muriel aparecer aqui. Assim que ela aparecer, eu vou chamá-la ao vivo. Então, estamos esperando aí uns minutinhos. E eu fico muito feliz de fazer essas conversas com pessoas que são ativas aqui na internet e tal. Ah, e a Muriel apareceu. Deixa eu já chamá-la. Cucu, Muriela! E olha, galera, aqui vai ser a oportunidade de vocês descobrirem não só o trabalho da Muriel, que é incrível, mas também a história da Muriel. E aí misturar o francês e português, tanto para quem não fala... Já está aprendendo a falar francês e aí vai ter a oportunidade de ouvir. Já convidei aqui a Muriel. Ah, voilà! Cucu, Muriel! Bom dia! Bom dia, como você vai? Muriel, você pode se tutelar, hein? Claro! Bom dia, por favor! D'accord! Super! Então, enchantée! É um prazer! Tô muito feliz! Tô muito feliz de sermos lá com nós hoje. E eu gostaria também também agradecer Camila. Camila, é uma pessoa que trabalha com comigo e que te segue. Ela aprende muito com você e que é ela que me disse que me disse que nos tem convidões, que me mostrou o seu perfil no Instagram, etc. Então, isso é só para agradecer. Eu também. É muito gentil de me conviver também, porque... No começo, nós somos sempre habituados a conversar com nosso art de trabalho, e lá, é um paralelo e diferente. Então, eu achei isso muito interessante, porque isso pode ser dois públicos que eles se cruzem e que eles... Por exemplo, nós me perguntamos muito de dar os cursos de francês, coisa que eu não faço. Muito bem. Nós não me perguntamos muito de dar os cursos de broderia, porque eu não sei fazer isso. Mas, por exemplo, nós me perguntamos muito, Muriel, sobre os habitudes dos francês. E entre os habitudes dos francês, uma das coisas que eu cite souvent, é justamente as atividades manuais. Porque é algo que sempre foi muito importante na minha família. E, sim, eu vou te contar essa história. E, então, para mim, isso faz parte de uma forma de viver, de saber fazer francês. souvent, as atividades manuais, a broderia, e, assim, galera, se você não está entendendo nada do que a gente está falando, porque a gente se empolgou aqui, eu e a Muriel, de se conhecer. A gente está aqui numa conversa nossa. Agora... Exato! A gente vai passando para o francês, para o português. Então, assim, só traduzindo rapidamente, é uma honra ter a Muriel aqui. Eu falei para a Muriel que quem me apresentou o trabalho dela foi a Camila Varão, que trabalha comigo, que é uma fanática por todas as atividades manuais. Ela mesma tem até um trabalho de patchwork e ela te segue, então. E aí, a gente estava conversando aqui, falando como é também legal ter a oportunidade de conversar com alguém que produz coisas na internet e que... A Muriel é professora de Broderie, que a gente fala em francês. Broderie é bordado. Então, é uma honra poder conversar com ela e, ainda mais, ela ser francesa. A gente não é do mesmo ramo, digamos, mas, para vocês, é uma grande oportunidade de vocês descobrirem uma francesa incrível que mora no Brasil, que tem um trabalho muito legal e, é claro, ouvir um pouco de francês também. Então, abracem essa oportunidade. Se vocês já conhecem a Muriel ou se vocês já têm uma pergunta em mente, pode colocar aqui que eu também vou chamando as perguntas de vocês. E a ideia aqui, realmente, é a gente poder conversar nas duas línguas e apresentar o trabalho da Muriel para vocês. Então... Eu sim, rapaz. Eu também tenho muitas pessoas aqui que são bordadeiras e que estão olhando também a live. Ah, que incrível. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, vamos começar com isso aí. As bordadeiras que estão olhando as lives. tem muitos termos em francês no mundo da... Eu uso todos os pontos que eu ensino, sempre, nunca traduzi. Então, sempre eu uso os meus pontos em francês, porque eu aprendi a abordar na França e também eu vi o início, quando eu cheguei aqui no Brasília, eu vi que as pessoas, por exemplo, com um ponto, podiam falar de dois, três nomes diferentes, depende da região. Então, eu preferi guardar, e também minha identidade aparece, bem que eu tenho sotaque, acho que vai ser difícil de tirar. E depois fiz uma pesquisa e as pessoas falaram, não, eu prefiro ficar o nome em francês e as pessoas depois estavam rindo. Ah, não. Agora, por exemplo, faço outro curso. Não, faço genética, o correntinha. E as pessoas adoram, que dá uma fantasia mais. É incrível isso, né? Porque, na verdade, nas redes sociais, as pessoas se identificam com uma pessoa. Sim, total. Então, o seu jeito de ensinar, com certeza, é único. E as pessoas se identificam com o seu jeito. E aí, mesmo que elas vão fazer um curso com outra pessoa, aquela palavra em francês fica na cabeça delas. É. Então... Não falo perfeitamente. Não falo perfeitamente. Porque, às vezes, o misturo francês com português, minhas pessoas falam sim, sim. Entendeu? Não entendi nada, mas não vai. Vai pra frente. E por isso que eu acho que, como estrangeiro, sempre eu fiquei super bem acolhido no Brasília. Sempre ficou uma coisa... Sabe? A junção dos dois. Não deu um problema. Bem o contrário. Agrega... Bom, eu sou apaixonada por Brasília, mas agrega uma coisa a mais. E acho que é bom, porque mistura as duas culturas. é muito maravilhosa. E como que foi isso? Por que que você veio parar no Brasil, Muriel? Ah! Eu acho que... Hoje, friamente, vamos dizer, eu acho que é o destino. Nós temos um... Na época, eu estava casada com três filhos, adolescente. E um pouco cansada. Eu não sei se uma coisa nos atraiu para o Brasil. Meu ex-marido é português. Então, ele falava português. Então, para se integrar era mais fácil. Eu não falava e meus filhos também. E depois, nós achamos até agora, eu acho, que o Brasil é um país do futuro. Tem tudo para ser. E quando eu cheguei aqui, não falava nada. Mas, já, eu gosto da comida. Eu gosto do jeito brasileiro. Eu gosto... Não sei. Esse acolhimento, que eu acho que na França é um pouco mais frio. Mas, também, o clima não ajuda. As pessoas são mais isoladas, eu acho. E você é de que região da França? É uma palavra humana que eu gosto muito. E o tempo passou. Consegui aprender a falar português um pouquinho. Meus filhos também. E depois, eu abri uma loja bem pequenininha, onde eu moro, em Jureté. E depois, ficou tipo uma bola de neve. Comecei a fazer, então, a loja. Depois, comecei a fazer férias. Então, eu andei para o Brasil inteiro. Então, é curso também presencial. Então, eu descobri muita gente. Como eu falo, hoje tem amigos no Brasil inteiro. Pode ir de Brasília, Gramada, enfim. Do Rio de Janeiro. Enfim, vários, vários. Então, eu acho que, para uma estrangeira, ficou uma conquista muito legal. Porque experimentar comida diferente, clima diferente, experimentar... E também, amizade diferente. Consegui ver cada sotaque de cada região. Então, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de descobrir o Brasil. E também, para mim, dar essa essência um pouquinho francês. Porque, mesmo se eu amo o Brasil, eu tento sempre compartilhar o que eu tenho de diferente. Como eu falo, no mercado, não tira nada. Eu quero só agregar. Então, eu trabalho com material importado. Sempre, quando nós estamos fazendo produtos, sempre muito rendo, porque é meio estilo. Então, eu compartilho também receita de cozinha. Então, eu sempre tento colocar um pouquinho um touch francese, sabe? Eu sei bem como é isso. Eu sei bem como é isso. A minha história, é claro que é diferente da sua, porque eu nasci no Brasil, né? Mas, Mariela, antes de eu contar um pouco de mim, eu queria fazer duas perguntas. Você é de onde, exatamente, na França? Então, eu morava no norte de Paris. Então, não sei. A região parisiana, a região 93. Então, bem no norte de Paris, mas perto de Paris. Tá. E há quantos anos você mora no Brasil? Três. Três anos que eu estou aqui. Bom, talvez você não saiba, mas a minha mãe é francesa, né? Comecei aí falando... Não, não sabia! Minha mãe é francesa, e a minha mãe veio para o Brasil com 30 anos. Então, a minha família toda, do lado da minha mãe, mora na França. E, hoje em dia, meus pais se separaram. Então, minha mãe voltou para a França, meu irmão mora na França, na região parisiana. A minha família, na verdade, é do sul da França. Então, isso que você falou, assim, sempre tentar trazer um touch da França, é uma coisa que eu tenho desde que eu nasci, porque a minha casa sempre foi muito binacional, né? Eu brinco que, assim, enquanto a vida das famílias era, sei lá, uma feijoada, alguma coisa assim, na minha casa era uma ratatouille. Então, para mim sempre foi muito forte, realmente, esse aspecto cultural da França na minha vida e trazer isso para as pessoas. Então, eu virei professora de francês, com certeza, para compartilhar aquilo que eu vivo e que me faz bem e que eu sei que abre muitas portas para mim. Eu também acho que uma riqueza. Eu vejo, como eu falo, o início que eu cheguei, eu cheguei a 41 anos. Não era muito jovem, sabe? Para adaptação, para tudo. Tinha uma vida muito gostosa na França. Mas acho que também é um pouco um desafio da vida. Mas, como eu falei, o início tem meu coração toda a França. Depois, eu tinha o coração com, sabe? Uma metade na França, uma metade no Brasil. E acho que agora, claro que tem família, tem tudo lá que eu amo, mas agora eu estou mais no coração aqui no Brasil. Então, às vezes, é difícil de conseguir, mas eu sempre vou lá, trabalho com marca francesa. Então, sempre meu coração está um pouquinho na França. Eu acho que deve ser sempre uma coisa que agrega. Eu acho que quando nós temos a sorte de poder lidar com dois, a cultura, eu acho que é uma maravilha. É maravilhoso. Como eu falo, eu convido todo mundo a uma vez morar fora, uma experiência dessa forma, porque é uma coisa incrível para si mesmo também. Então, agora eu vou introduzir em português, mas a gente vai passar para o francês, para todo mundo treinar os ouvidos do francês, suas bordadeiras. Aproveitem para ouvir a Muriel falar francês, vocês não devem ouvir tanto. Eu adoro. Ah, sim. Mas eu quero saber, Muriel, e a gente já passa para o francês, como você aprendeu a bordar? Como que foi isso na sua vida? Como você aprendeu a bordar? Então, eu aprendi a bordar com minha granda-mãe. Então, sempre, porque é assim, na minha família, eu sempre fizemos canva, tricot, de la broderia. E sempre, eu estava atirada. Eu gostaria de fazer isso. Depois, eu tivemos meus filhos, então, claro, eu trabalho, eu não a tempo, e depois, eu refei as atividades manuais com meus filhos que não vão para a escola, então, no mercredi. Porque, na França, não vão para a escola normalmente. Bom, talvez, hoje, isso mudou um pouco. Mas, normalmente, eles não vão para a escola no mercredi, porque os filhos, no mercredi, eles têm uma jornada sem escola. E então, eu fazia as atividades manuais também com meus filhos. E eu repris a broderia, cada vez mais, mais, mais. E, também, eu estou muito, toda a escola. Porque, sempre, eu sempre quero ir muito mais longe do que eu faço, e muito autodidacto. Mas, isso é algo um pouco ancor em nós, eu penso. Sim, tudo bem. É engraçado, até porque, a palavra, atividade manuel, é uma coisa bem comum. Aqui, o bricolagem também, que é outra, é outra vertente, digamos, porque, é mais coisa de construção e tal, mas, são vocabulários muito presentes na cultura francesa, e que, no Brasil, a gente não usa tanto. Tipo, não é tão comum. Eu acho que tudo está mudando. O francês faz muitas coisas, sozinho. Ele vai bricolher, então, bricolher, cuisiner, puxar as atividades manuais, experimentar, é mais uma coisa, não sei do venho, não sei, mas eu acho que o Brasil está mudando muito. Também acho. e as pessoas, tem muita gente que faz para ganhar dinheiro, para ter uma renda, mas tem também muitas pessoas que estão fazendo, minha clientela está fazendo também, com prazer. Ele gosta de fazer para, porque é bom para... Sim. Eu acho que o Brasil faz mais atividade, mais ela mesma. Sim. E tem uma coisa... Você é de uma região muito perto de Paris, mas nas cidades menores, né? A minha família é de Montpellier, da Provence, então, por exemplo, meu avô morava em Lourmarin, que é uma cidade bem conhecida na Provence. Uma cidade, né? Um vilarejo, não é nem cidade, aquilo é minúsculo. Mas... Então, o ritmo em cidades menores, na França, realmente é um ritmo muito diferente. Talvez esse próprio ritmo, e talvez até a questão de um assistencialismo do governo, como você não precisa garantir a sua educação ou a sua saúde, que são coisas já que todo mundo tem garantido, talvez sobre mais leveza e tempo para a gente fazer as coisas manuais. Sim. Mas também tem uma coisa, Muriel, que você estava falando e me lembrou. Você viu que uma das coisas que mais cresceu durante a pandemia foram justamente buscas por atividades manuais, atividades com as mãos, né? fazer pão, jardinagem... Sim. Esse tipo de atividades que... Eu acredito que na França são maiores, mais comuns, do que no Brasil. Mas, num momento em que as pessoas estão mais em casa, começou a se mostrar mais necessário. É uma questão quase que de saúde mental. Assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. As pessoas precisam aprender francês, as pessoas precisam viajar dentro de si mesmas, né? De outras formas. Sei lá, fazendo uma atividade. Exatamente. Eu acho que é isso, porque eu percebo, por exemplo, que o brasileiro adora aprender. Por exemplo, se você compara uma cultura brasileira com o francês, é muito raro ver um francês estudar há 40 anos. Normalmente, ele estuda, acaba o estudo, entra na vida profissional e deu. Com o brasileiro, não. Ele vai aprender, volta à universidade, e isso, no início, eu achava muito diferente. lá na França, nem pensar que as pessoas, é muito raro que as pessoas voltem para estudar. Que o brasileiro volta. Então, eu acho que tudo, e também essa pandemia, acho que mudou o mundo. Mudou a França, mas mudou também o Brasil para abrir com o virtual, acesso de saber, saber, aprender uma língua. Então, eu acho que essa pandemia deu um passo para frente, porque às vezes é difícil ser presencial. então, eu vejo que tem aluna no Brasil inteiro. E você, com certeza, mesma coisa. Então, eu acho que também, o virtual, você pode aprender uma língua, aprender a abordar, do tempo que você tem. Exato. E essa noção, eu tenho muitos alunos também, que ou estão aposentados, ou passaram por alguma coisa na vida, que precisam fazer um, eu vou chamar isso de um mergulho em si mesmo. Lembrar que nós fomos vivos e que nós estamos vivos para sermos felizes. Isso. O francês é diferente do inglês. Muitas vezes as pessoas precisam aprender inglês porque precisam aprender inglês. Isso. O francês, as pessoas querem aprender francês porque elas querem, porque elas sempre sonharam, porque elas gostam daquela cultura, que gostam da França, que querem ver a Torre Eiffel que está atrás de você. Isso. Então, eu acredito que o francês, ele tem uma ligação com esse mundo manual também, nesse sentido, é claro que o francês abre portas profissionais incríveis, abre possibilidades de você viajar o mundo todo, de você estudar fora, etc. Mas também, e quase que principalmente, abre a possibilidade de você realizar um sonho seu. Algo que não é o mundo que está falando, cara, você precisa fazer isso. Mas que te dá um... É uma coisa de saúde. Eu acredito que seja saúde mental mesmo. Você ir atrás dos seus sonhos e realizar os seus sonhos, sabe? E aí, como eu estava falando lá no começo, a minha família é uma família muito manual. Eu sempre fui uma pessoa muito manual. E aí, bom, agora eu tenho um bebê, tenho muitos alunos aqui, etc. Então, eu tenho tido pouco tempo com atividades manuais e é uma coisa que eu sempre sinto muita falta. Eu falo para o meu marido sempre, cara, eu preciso muito voltar. Você contou que você aprendeu broderie com a sua avó. E eu aprendi tricô com a minha avó. Ah, sim? Eu aprendi a fazer tricô. E a costurar com a minha mãe. Porque minha mãe, quando chegou aqui no Brasil, minha mãe é psicanalista. E ela não podia ser psicanalista porque ela não falava a língua. Então, ela abriu uma confecção de roupas. E durante uns oito, dez anos, ela teve uma confecção de roupas em que ela fazia roupa para vender. E ela me ensinou quando eu era criança. Eu lembro que eu fiz calça, fiz camisa, fiz saia com ela. Enfim, fiz... E eu lembro que as minhas colegas, as minhas amigas achavam muito estranho. Tipo, como assim sua mãe te ensinou a fazer isso? Isso mesmo. Não era uma coisa muito comum. E aí, outra coisa que... Uma pessoa muito importante na minha relação com atividades manuais foi a madrinha da minha mãe. Que chamava Madô. Madelaine Loret. Madelaine? Madelaine. Que morava em um vilarejo também muito pequeno, perto de Montpellier. E ela foi uma pessoa que nunca casou, nunca teve filho. Então, minha mãe era uma pessoa muito importante na vida dela. E ela fez uma assinatura de uma revista pra mim, quando eu era criança, que chamava Oxebo. Ah, é? Você conhece? Essa revista é uma revista de ativite manuelo pra criança. Olha uma coisa assim, que não existe aqui no Brasil. Então, eles ensinavam a fazer perla, né? Tipo, colar de pérola. Aqueles colares também que... Ou pulseira que são... Eu esqueci como é que chama isso. Que é de tissaja. De tecer. Enfim, todos os tipos de atividades manuais. Colagem. Colagem. Colares. Enfim, tudo. Tudo possível. E aí, durante anos da minha vida, eu recebia todo mês a minha Oxebo. E aí, eu ia fazer as minhas atividades manuais. Aham. Então... E tem também uma outra revista que minha mãe até guardou, que você deve lembrar, que é aquela que chama Sans Idée. Você lembra dessa revista? Ah, sim. Claro. Sans Idée. Enfim, é um mercado que é muito forte na França. O mercado francês da atividade manual, tinha ferro também, Marie Claire Idée também, que é um clássico tanto para decoração, mas tem Marie Claire Idée que é para a atividade manual. era porque, não sei, meus filhos bem pequenininhos, de 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, era uma loucura. as férias que tinha em Paris, as revistas, não tinha muito mercado, também supermercado, quase de produto para comprar. Então, você vai em Paris, tem lojas, tudo. Então, era fácil acessar para fazer artesanato. Que essa aqui, às vezes... Agora, o Brasil mudou muito, muito, muito. Melhorou muito. Tem muita loja agora, o loja que mais faz, mas não todos os lugares. E até comprar online, né, Marielle? É. Até hoje em dia a possibilidade de comprar online. Mas sim. Exatamente. Eu começo a ter cada vez mais produtos no mercado brasileiro. Minha França começaram há 30 anos atrás. E era muita gente. Quando você ia na férias, era uma folia. Era uma loucura. Todo mundo estava indo, tudo feliz da vida, de participar. Mas depois também tinha o caimento. Por quê? Porque tinha crise. As pessoas começaram a trabalhar. E todo mundo entrou na loucura da velocidade da vida. Eu acho que agora está voltando. Só que lá, o que está na moda hoje na França é a costura. Não costura de roupas. Ok? Sabe? Estou com tudo. E crochê. Crochê, né? Aqui no Brasil também. Minha sogra faz crochê adoidada. Ah, tá. É. E um comentário assim. Porque muita gente começou a falar assim. Mas Elisa, eu vi os comentários. Tipo, aqui também tem revistas. E sim, eu concordo. Aqui no Brasil também tem revistas. Mas na França tem uma cultura de revista que é muito diferente da cultura de revistas do Brasil. Então, por exemplo, as crianças. Eu até já mostrei a revista do meu filho. Meu filho tem 1 ano e 8 meses. Então, ele vê POPI. Você deve saber qual que é o POPI, né? Tem revista para cada faixa etária na infância. E essa revista que eu comentei, que se chama O Que Ser Boa, era uma revista para crianças tipo de 8 a 14 anos. Alguma coisa assim. Era uma revista específica para público. Infantil, eu já tive dado a moda. Até que quando eu cheguei no Brasil, eu gostava de comprar muitas revistas. Modes de Travou, Marie Claire, Prima. Tinha muitas revistas que eu gostava. E quando eu cheguei no Brasil, essa é uma coisa que me faltou. Então, depois, a Rita Paiva lançou a MEC, que era parecida bem. Uma revista muito linda. Mas, infelizmente, parou. Mas é mais difícil. Bom, tem a Laboras, mas é uma revista importante. É um pouco difícil de achar uma coisa muito adequada no que você precisa para crianças, para adultos, para, assim, bem menos. É, exato. E aqui eu estou vendo que o Jonas está mandando um monte de mensagem falando que o francês extrapola a França, que é muito importante em muitas regiões do planeta. Com certeza, Jonas. E é, sim, uma das línguas mais importantes. É a quarta língua da internet, o francês. E o francês, junto com o inglês, são as únicas línguas que são faladas em todos os continentes. Então, assim, a gente está numa conversa aqui um pouco mais focada na França, porque a Marielle é francesa, porque ela está trazendo a experiência dela, né? Mas, com certeza, a língua francesa, ela extrapola as fronteiras da França, ela vai para todos os continentes, né? Te dá a oportunidade de viajar com todo o mundo e poder falar francês com as línguas mais importantes do turismo, etc. Mas, enfim, a gente só está focando aqui na França porque é a minha história, a história da Marielle, a gente não pode contar outras histórias. E também, as pessoas, em um verde parisão, quando eu falo ah, eu sou francesa, as pessoas dizem uma verdadeira francesa, sabe? E eu acho que isso é muito engraçado, porque o Brasil admira muito. Eu vejo que muita gente quer falar francês. Eles adoram. Quantas pessoas falam, ah, agora eu vou, não quero falar francês. Eu até tenho uma aluna que ontem, que mora aqui, me mandou um mensagem. Não acredito, você vai ter um bato papo com minha professora francesa, não sei o quê. Falei, que legal que ela aprende francês contigo. É a prega que está aqui, ó. Eu acho que é ela, a Andrea Coniga. Abrega, sim. Sim. Eu acho muito legal. Os seus alunos, ou que te seguem também. Porque, também, quem aprende francês, né? É muito amplo quem aprende francês. Pode ser uma pessoa que sempre sonhou em aprender francês. Aqui no Brasil tinha francês, antigamente, nas escolas. E aí, na ditadura militar, o francês foi tirado do programa. Então, tem muita gente que teve francês na escola, e depois, de repente, parou. Ou nunca mais teve contato com a língua. E, às vezes, hoje em dia, já está aposentado. E quer falar francês, quer ir para a França, a Torre Eiffel. Tem um estigma muito grande por trás da França. Tem, também, muita gente que quer migrar para o Canadá. Que isso é uma novidade, né? Assim, de alguns anos para cá. É uma coisa que tem crescido muito. Então, tem muita gente. Tem gente jovem, tem gente mais velha. Tem gente... Tem homem, tem mulher. Tem... É muito amplo esse público. Como que é, para você, o público de Broderie? Tem homens? É uma pergunta sincera aqui. Tem nenhum. Muito pouco. Muito pouco. E a maioria são pessoas, então, mulheres. E de uma... Então, tem cada vez mais jovem. Mais ou menos a média de 50... Bom, claro que tem um pouquinho mais jovem. Mas a maioria é 60... Entre 50, vamos dizer, 80. Nunca... Nunca... Já uma mulher que está aposentada também, que tem tempo. Nunca... É mais um pouquinho dessa idade. Você sabe que a minha mãe, ela morava em Montpellier e ela fazia faculdade em Marseille, né? Que são cidades relativamente próximas, mas não é grudado, assim, uma da outra. Não. Então, ela tinha um tempo de trem de uma cidade para outra para ir para a faculdade. E aí, ela fazia tricô nesse caminho. Sim. E é uma coisa que eu acho muito legal. Os franceses, eles leem muito nos transportes públicos. Sim. E, às vezes, até o transporte público pode ser um momento de fazer até uma atividade manual. Dependendo da atividade, dá para fazer. Dependendo da atividade, não dá para fazer. E eu falo... O que é um transporte público é também um momento de estudar francês, né? Que, às vezes, as pessoas acham que, tipo, precisam ter tempo para. E eu acho que você não precisa ter tempo para aprender francês. Assim como eu acredito que você não precisa ter tempo para fazer uma atividade manual. Porque essas atividades, elas podem entrar no seu cotidiano em momentos em que você... Eu chamo de tempo morto, né? Tipo, o tempo que você está indo até algum lugar. Ou o tempo que você está numa fila de banco. Exatamente. Hoje, com o celular, você tem tudo dentro do celular. Porque é muito fácil, eu acho, de ter o acesso também. Bom, já a bordada precisa... Também tem um momento para relaxar que você vai usar a bordada. E com... Hoje que não tem celular. Eu quebrei o meu. Meu Deus, estou desesperada. Estou perdida. É muito complicada. Mas eu acho que é isso. Precisa aproveitar o seu tempo. Eu acho que aprender uma língua é uma abertura também. De uma cultura. E eu acho que... Também eu aprendi a falar minha subom da língua. Porque o inglês fala-me muito pouco. Mas a verdadeira língua tarda. Então, nunca é tarda para aprender. Eu acho que isso é muito legal. E hoje tem muitas ferramentas para poder aprender muitas coisas com a melhor facilidade. E também, quem tem dúvida de aprender o francês, o que é difícil... O início parece difícil, mas é muito latim. Então, quando você é uma língua latim, você depois vai ver o início e falar... Não, mas é parecido o francês e o português. Eu não achava o início. Eu falei, meu Deus, aonde que ele me disse? Que legal. E depois, quando eu comecei a aprender, eu vi, por exemplo, um jornal, o jornal. É a mesma coisa. Então, depois você pega... E eu acho que quando começa a pegar, é mais fácil também de aprender o francês. Não é tão longe do português. Isso é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, né? É uma língua que, até se a gente comparar com o inglês, é uma língua que, na verdade, é mais fácil de aprender francês do que inglês. Apesar do som do francês, às vezes, assustarem. E, tipo, tem algumas regras que as pessoas ficam assustadas. Eu chamo de matemática das letras. É uma coisa que eu inventei, né? E que eu ensino no meu curso, ensino nas minhas lives, etc. A matemática das letras, quando você junta, por exemplo, O, I, S, O, A, I, S, O... Então, eu criei isso e falei, ah, isso é matemática das letras. Às vezes, as pessoas olham isso e falam, ai, meu Deus do céu. Escreve E, A, U e só fala O. E elas ficam assustadas com isso. Só que, de fato, é uma coisa que você vai se aproximando, você vai percebendo as semelhanças entre as duas línguas. E isso vai criando em você a possibilidade de, o que eu chamo, ativar o seu francês muito mais cedo. Ao invés de você ter que aprender um monte, e depois, só depois de muito tempo aplicar, assim como você fez com o português, o francês é a mesma oportunidade. A gente pode ir aprendendo e ir falando quase que simultaneamente. E é isso que vai fazer com que você acelere. Tem firma também que você tem acesso hoje. Pode ver firma em francês que ajuda também. Por exemplo, o início é o olhar novela. E para escutar. Eu não entendi tudo. Não escutava mais. Às vezes eu entendi e depois comecei a me pegar na história e comecei assim a aprender com a novela. Então, acho que é um exercício também que ajuda. Mas, ao mesmo tempo, eu ia na faculdade um curso para estrangeira. Então, não pode perder também. Mas, depois, eu acho que ensinar uma coisa com a professora, depois valida quando você está olhando uma TV ou a vida normal. Meu início não sabia nem pedir 500 gramas de carne, por exemplo. Eu queria 500 gramas. Não sabia falar 500 gramas. Falei, bom, um quilo. Então, eu comprava só um quilo. Quilo, quilo e mesmo palavras. E depois, eu consegui aprender uma língua estrangeira. Então, eu acho que... Com quantos anos, Muriel? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, ah, não, eu não tenho mais idade para aprender. Com quantos anos você considera que você aprendeu francês? É, português. Exatamente. Eu comecei a aprender há 40. Com 40 anos. Com 41 anos. E não tinha... Bom, lá, claro que eu vim morar no país. E, às vezes, é um pouquinho... Mas, eu acho que todo mundo pode aprender. Se é um sonho de você, aprenda. Sim. Porque é uma coisa muito gostosa de entender e falar outra língua. E tem muitas coisas, como você falou, tem muitas coisas no Canadá. O francês, você consegue aplicar em vários lugares. E aí, você falou, então, que os pontos, os nomes dos pontos, você ensina em francês. Porque você aprendeu assim e que você ensina assim. E existem técnicas específicas de broderie francesas? Então, sim. Tudo que é, então, broderie tradicional francesa. Então, é uma... Eu trouxe um pouquinho aqui, não sei se... Eba, legal. Para mostrar para você. Eu trouxe... Então, é mais ou menos um bordado com dois fios, tá? Que é uma linha de seis. Eu pego só dois. Então, é fina. Eu uso muito o linho. Porque na França, o linho é muito desenvolvido. Linho, renda... Então, sempre eu preferi guardar essa característica. Mesmo se é difícil, porque eu estou importando o linho da França para ter um produto verdadeiro. E também, eu não queria colocar... Porque eu inicio a imprimir todo o meu risco lá na França. Com a pandemia, eu deveria me adaptar, porque ficou complicado. O euro despertou também, muito caro. Mas sempre eu queria privilegiar a qualidade e também para que as pessoas saibam o que é um produto francês. O que é... Nunca queria baixar a qualidade para ganhar mais dinheiro e com mais facilidade. Não, eu sempre eu fiquei com o produto assim e para mostrar para as pessoas o que é o linho. É essa. Tudo que eu faço, claro que é direcionada do gosto francês. Porque também, é meu gosto. Não pode me mudar, sabe? É psicótica joada, bebe capirinha. E, meu real, você borda que tipo de coisas? Roupas? Aí é uma almofada? O que que você... Meus bordados, você pode aplicar em tudo, tá? Então, eu vou ensinar a... Vamos dizer, os pontos, um por um. E depois, você vai fazer um desenho. Então, você pode fazer uma roupa, você pode fazer almofada, você pode fazer curtinho, você pode fazer tudo que se borda. Então, hoje, na moda, está muito bordado também de roupas. Mas meu bordado se adapta em tudo. Então, a partir do momento que você sabe os pontos, você aplica em qualquer peça. Uhum. Tô lembrando aqui, você tá falando, e aí eu lembrei que... Eu tinha uma coisa que... Minha mãe me vestia muito francesinha quando eu era criança. Muito. Então, quando eu tava... E eu estudava no colégio francês, aqui em São Paulo. Mas eu também frequentava crianças brasileiras. Porque, afinal de contas, eu morava no Brasil. E eles riam das minhas roupas. E eu lembrei que eu tinha uma camisa bem... Aquelas bem francesinhas mesmo. Gola redonda, com bordado de poules e de petits poussins. Ah! Era linda a camisa. E eu tinha, assim, várias roupinhas, assim, bordada. É um tipo de... Eu tenho 32 anos, né? Então, mesmo que eu tivesse 7 anos, 8 anos, não era muito comum aqui no Brasil as pessoas usarem roupa bordada à mão com 7 anos de idade. Tipo, isso era na época do meu pai, não... Então, as pessoas riam um pouco de mim. Hoje em dia, eu acho lindo. Ainda bem. Outra coisa que minha mãe fazia pra mim, que achava engraçado, e eu também adorava, mas as pessoas riam um pouco de mim, era jipe culotte. Ah, jipe culotte! Jipe culotte é saia calça, né? Em português a gente fala saia calça, mas era tipo o formato de shorts, e eu tinha uma azul de bolinha branca. Imagina eu vestida com aquela jipe culotte e uma camisa branca com gola redonda bordada aqui à mão. Então, eu precisava achar essa foto da minha vestida assim, parecendo uma francesa assim, colocada aqui no Brasil. É, mas eu acho que isso que é legal. E acho que hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa de trocar toda essa riqueza de cada país. Sim. Eu acho muito legal. Eu acho que é isso que nós não podemos perder, mas ao mesmo tempo vai dar uma adaptação, porque eu faço muito minha... Não faço eu costuro pessoalmente, mas eu faço muita roupa para costurar do linho. Eu adoro. Então, tem muitas coisas que eu pedo para costurar e as pessoas adoram porque é diferente. Exatamente. Eu acho que é isso. Nossa riqueza é de ser diferente e depois colocar, disponibilizar para as pessoas atingirem uma coisa que é diferente. Então, para a língua, para o bordado, enfim, para cozinhar, enfim. Eu acho que é assim. Eu chamo isso com os meus alunos de ser fora da curva. O que é ser fora da curva? É assim, a gente tem uma massa de pessoas que agem todas iguais. Vêm o mesmo filme, fazem a mesma coisa, aprendem inglês porque tem que aprender inglês, fazem toda a mesma coisa. E a gente tem pessoas no mundo que se diferenciam porque elas são fora da curva. Elas de repente olham algo, seja moda, seja uma atividade manual, seja uma língua, seja um hábito, sei lá. E elas são um pouco diferentes. E o fato de elas serem um pouco diferentes faz com que elas se destaquem no mundo de muitas formas. Se destaquem entre os amigos, se destaquem no mundo do trabalho, enfim, se destaquem. Então, eu chamo isso de ser fora da curva. E aí eu convido as pessoas, sejam fora da curva. Faça de fato o que você quer fazer. E também não tem limitação para nada. Eu acho que eu aprendi com a experiência da vida que, claro que uma mudança de um país assim é radical. No mesmo tempo, eu acho que dá uma força interior muito grande. E às vezes, mesmo se você não muda do país uma coisa tão grande, você pode viajar sem viajar. Você vai aprender a falar francês, você vai viajar sem sair de casa. Então, eu acho que isso também, nós devemos, e sempre, como eu falo, respeitar, mas ao mesmo tempo, compartilhar o que eu sei, animar, incentivar. Porque eu acho que também todo mundo é capaz. Todo mundo pode. Só de querer. E quando você depois atinge suas metas, lá eu fiz, eu vou te mostrar. Porque está escrito em francês. Ah, super. É. Então, lá, a última live com as alunas, eu fiz... Então... Não sei se está ao contrário, não. É. Então, eu gostei Me Reva. Me Reva. Me Reva, que são meus sonhos. Então, nós fizemos o saquinho de Me Reva para colocar todos os nossos desejos durante todo o ano de 2021. Que lindo! Não só no 1º de janeiro. Ah, não. Não. Févereiro... Toda l'année. Coloque o papel dentro. Então, isso pode ser um exercício também para todas as alunas escrever em francês. Exato. E depois nós vamos abrir o saquinho no 31 de dezembro 2021. E depois nós vamos ver tudo que nós conseguimos atingir. Adorei. Então, eu fiz o saquinho do Le Petit Atelier. Então, todo mundo participou que trabalha comigo. E nós colocamos no Reva. Então, eu acho que... Também, dentro do meu trabalho, eu não mudo porque também o meu coloque não... Para que as pessoas entendam um pouquinho de francês. Então, com uma dose bem pequenininha, uma frase, uma palavra... Mas a conta está liberada. Eu estou liberando. Não sei nem se a Muriel quer, mas quando às vezes vocês querem saber como é que fala alguma coisa em francês, a Muriel está aí também. Perguntando uma live com a Muriel, assistindo a live com a Muriel, pergunta. Muriel, como é que fala agulha em francês? Egui. Que palavra difícil. Aliás, vou desafiar todos vocês a falar a palavra agulha em francês. Egui. Egui. É difícil. É difícil. Então, eu acho que é isso que é interessante de conseguir um pouquinho misturar um pouco de sua própria cultura. Incrível. Muriel, só para a gente terminar, e aí vamos voltar ao francês, que eu vi gente falando, pelo amor de Deus, fale em francês para a gente treinar nossos ouvintes. Claro, claro. É... 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 Então, ao início, o que é preciso entender, é o segundo c fishê freio. Então, Por exemplo, você vai invitar uma pessoa à casa, elas são convidadas, a tal hora, respecta os horários, quase as horas de entrada e as horas de saída. Todos esses códigos da vida ao dia, que no início é muito difícil, por exemplo, abraçar, dá um abraço. Isso não existe na França. E não existe o termo para dizer. Isso é muito louco, tipo, abraçar é uma coisa muito comum para a gente, a palavra é muito banal. Em francês você tem que explicar muito o que você quer dizer com abraçar, porque você pode falar embrasser, mas embrasser não é abraçar, embrasser é beijar. E aí você pode falar enlacer, só que enlacer é muito íntimo. Não é, tipo, abraçar um amigo, abraçar uma pessoa que você goste. Enlacer é, tipo, abraçar sua namorada ou sua namorada e, tipo, dar um beijo junto. Exatamente. Então, assim, a palavra é muito bom. Então, esse contact com as pessoas, também, tem que aprender. Então, eu acho que são mais os códigos. Quando você convite uma pessoa à casa, é completamente diferente em França do Brasil. Então, agora, quando eu vou em França, por exemplo, eu faço um salão aos Estados Unidos com uma sociedade francesa. Então, eu comecei, assim, como assim, ah, isso fazia muito tempo, a gente se conhecia bem. Normalmente, quando você é um direcente, você deve ser a mão. Então, você deve se dizer, você. Eu estou chegando, pôf! E aí, eu abraço ela. Eu falei, não. E aí, eu me lembro. E aí, eu me lembro, eu me lembro, que isso não era muito adequado à a situação. Bom, ele adorou. Mas, são todos esses pequenos códigos, que é preciso aprender. E aí, quando a gente, é muito fácil. Mas, parei, quando eu ia ao supermarché, eu não encontrei os produtos como a gente encontra na França. Então, à l'époque, eu cozinhava muito na França. E eu queria, eu não sabia, mas, mas, eu não sabia ler, e saber o que era. Eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Então, isso foi um pouco difícil. E, depois, quando eu fiz as amigas, eu sempre quis fazer as amigas brasileiras. Então, eu não queria fazer as amigas franceses. porque eu tinha medo, porque eu tinha medo de não poder falar a língua. Então, eu tinha medo. então, eu tinha medo de não poder falar português. Então, e depois, as amigas. Depois, eu aberto a boutique. Então, isso foi também um grande effort de falar todo o tempo, e ter compreensão. E depois, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente, de repente. É curioso, Muriel, minha mãe, ela habitava no Brasil durante 35 anos. Ela não se viu nada em França. Depois, ela divorciou de meu pai. Ela é... En fait, ela habita... Ela habita... Ela habita... Ela habita... Ela habita um mês e meio em França, 15 dias ao Brésil. Um mês e meio em França, 15 dias ao Brésil. Então, ela é resta em França. Mas, mas, ela faz isso. Então, E então, o que você fala das cidades culturaises e tudo, ela é a mesma coisa. Quando ela chegou ao Brésil, no início, foi mais difícil. Ela sempre dizia que ela chegou à Rio. D'abord. E que, à Rio, as pessoas disseram Ah, a gente combina. E ela, a gente combina. Ela dizia, a gente combina. Que dia? Que hora? E as pessoas disseram Não, não. A gente combina, não quer dizer que... E aí, depois, quando eu era adolescente, por exemplo, eu vi que minha mãe, ela havia realmente incorporado as cidades culturaises brésiliennes. Então, mesmo no langagem, ela inventaria de mots ou ela falaria de uma forma em francês, que não era exatamente a forma correta. Ou então, realmente, nas gestas... E agora, pois ela é entrou em França, agora, ela é remaruada a um francês, é o contrário. É o contrário. De novo, ela devia mais França. Então, ela é ao Brésil. Quando ela vem ao Brésil, de novo, eu a vi como se fosse realmente uma étrangera. Às vezes, eu explico a minha mãe ao Brésil, não é como assim. Ela diz, ah, sim, é verdade. Não é como assim. Então, é realmente dróis que uma língua e o país onde habita, o país onde habita, eles nos transformam. Eu digo sempre à meus alunos, é preciso aprender a língua com a cultura. Você não pode aprender a língua, um livro de francês e aprender o francês como assim, sem entender um pouco da cultura francesa, as habitudes dos francês, etc. Então, eu penso que é realmente isso. Mas, depois, se tornou também. Agora, eu acho que quando eu vou em França, há muitas coisas que eu trouxe ou chiam, eu posso dizer, chiam. Mas, minha mãe, é repartida em França. Agora, ela habitou a Nima. Tu imagines, minha mãe, ela habitou a São Paulo. E agora, ela habitou a Nima. Eu me souviens que os primeiros anos de francês, ela me chamou a 7 horas da noite, ela me chamou. Ela tinha um rir, um rir. Eu disse, mas o que há, é que a mãe? Eu quero acheter des carotas. E todos os mercados estão fermer. E ela tinha... Ela tinha rindo. Ela tinha rindo. Ela tinha rindo. ao Brasil, se você saura às sete horas do dia, será aberto, mesmo na pequena cidade, será aberto mas em França, é tudo isso eu acho que eu sinto e eu, eu acho que quando eu digo que eu amo o Brasil porque são esses pequenos detalhes que, em fim de contas, eu amo bem, eu amo bem e eu me identifico e eu penso que bom, não sei jamais, amanhã como será feito mas eu me rendo que, ou seja, eu fui brasileira em uma outra vida eu não sei mas, é realmente algo de forte é muito forte, é muito puente para mim e mesmo quando eu me divorciou por conta, eu não tinha vontade de entrar em França porque eu não me identifico então, eu amo muito onde eu habite bom, eu habite também um lugar muito agradável então, eu tenho a mer então, eu me rendo e eu fui e eu fui e eu fui e eu atterri a Paris e eu me fui porque, no começo, é um pouco de la tristeza Uma coisa muito agradável, então eu me disse, eu acho que agora meu lugar é aqui, mas é verdade que dominar a língua, é muito importante, porque se a gente não comunica, a gente não consegue se integrar, então ele precisa realmente falar para poder compartilhar, porque eu vejo que há pessoas, e mesmo os franceses aqui no Brasil, que não falam brésiliano, não falam português, Então, mas como a gente pode se integrar em um país onde, justamente, não tem a língua? Então, eu penso que a primeira coisa que tem que dominar é a língua. E para o pessoal que ficou aflito, que entendeu pouco, tem uma boa notícia para vocês, uma boa e uma má notícia para vocês, a boa é, vocês são 100% capazes de aprender francês, e de entender a conversa que a gente teve aqui, todo mundo que está aqui é 100% capaz. A má notícia, que na verdade é uma boa também, é que o poder da sua vida está nas suas mãos, então entender ou não entender, é você que vai decidir, quero entender, quero voltar lá e assistir a live depois da Muriel e da Elisa, E entender tudo o que elas falaram, ou, ah, não quero esse negócio. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu acho que vale a pena. Comunicar com outra língua é maravilhoso, você vai descobrir outra pessoa, um país, vários países, porque o francês é muito falado. E também é muito, eu acho que para a sua própria estima é muito bom, muito bom conseguir comunicar com outra pessoa, de uma outra língua, e também é uma coisa que eleva as pessoas. Eu acho que é muito, sempre era meu sonho de falar duas línguas, eu achava muito legal de falar duas línguas. Então, ok, é isso mesmo, é muito agradável de dominar uma língua, e tudo se faz, tudo, 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 tudo. E o início parece difícil? Parece. Me contempla, tudo se supera. Mas é como tudo na vida, né? Se eu quiser começar a fazer bordado agora, eu não vou fazer o bordado mais lindo do mundo do meu primeiro bordado. Provavelmente eu vou começar fazendo pontos, treinando os pontos, treinando coisas mais simples, né? E sim, Léo, a Marielle é francesa, para quem está perguntando, a Marielle é francesa, mora no Brasil, depois assistam a live desde o começo para vocês pegarem todas as informações. E se você tem vontade de começar a descobrir esse mundo do bordado, das atividades manuais, vai lá no perfil da Marielle, que é Le Petit Atelier BR, entra lá para você descobrir mais e acompanhar a Marielle, que vale muito a pena. E se você tem vontade de falar francês, do dia 25 ao dia 31 de janeiro, vai acontecer um evento online, gratuito. Ah, que bom! Que é a grande missão, o evento chama assim, Marielle, a grande missão francês ativo 2021. Porque eu estou numa missão de que as pessoas ativarem os seus franceses. E cada um de vocês que está aqui, que quer ativar o seu francês, tem a possibilidade. Então, vai lá no meu perfil, tem um link no meu perfil, na minha bio, na minha página principal aqui no Instagram. Clica lá, se inscreve, que vocês vão poder participar. Hoje à noite eu vou fazer uma live com minhas alunas, uma live aberta, público. Eu vou falar com você, porque muita gente quer que eu ensine o francês, mas não é minha... Não é só praia. Não é minha praia. Não é minha praia. E sempre as pessoas perguntam, agora eu tenho a pessoa certa. Excelente, muito obrigada, Marielle. E realmente foi muito agradável conversar com você. Eu poderia passar horas, mas daqui a pouco o Instagram vai falar pra gente. Pessoal, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua simpatia. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Sim, e espero poder ir ao Jurerê um dia, se eu não conheço o Jurerê, e que nós podamos nos encontrar e fazer um vídeo aqui. Vai ser muito legal. Mas você habitou em São Paulo? Eu habito em São Paulo, lá eu sou na plaza, eu sou na Ubatuba. Mas eu habito em São Paulo. Ah, muito bom! Bem, eu espero te encontrar aqui e talvez em outras ocasiões, em outros eventos. Agora, nós nos conhecemos, então, eu acho que é um link muito interessante a guardar. Tudo bem. Um grande obrigado, até bem. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Olha, Camila Varão. Camila Varão, que indicou a Muriel para mim. Obrigada, Camila. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.